O Alex, o Alex vai tá aqui com a gente mês que vem, só tem que confirmar depois do dia dele. Ele vai vir pra cá amanhã, eu tava falando com ele. Que eu fui lá pra São José, São José. Ele ia gravar amanhã com a gente, só que ele falou que não dá pra ele vir. Mas apareceu o trampo pra ele agora. É que ele vai fazer o trampo. Não, mas é que eu vou dizer isso dele, pô. Amanhã, ele foi a primeira cidade que veio o Picolé? Daqui de São Paulo, sim. Foi, né? O Alex, ele falou, cadê meu energético gordinho? Vocês são top demais. Esse é viciado no energético também. Esse aí tá me devendo um faz tempo. Ele ia pra cima, os caras de ver que a gente... A gente só conhece gente ruim, né, velho? A gente só conhece gente ruim, né? Ele tá me devendo. Eu fui pra lá, eu mandei mensagem pra ele pra gente trocar ideia. Mas a hora que eu fui embora, ele tava acordando ontem. Ele trampou de madrugada. Aí eu mandei onde eu tava lá. O que ele faz em São José, pai? Tá louco. Aí eu vejo os caras reclamando. Ai, mas a cidade é pequena. Tá maluco. Ele é um menino que trabalha bem, velho. Ele é bravo demais, filho. Mas também estuda o aplicativo, velho. Ele estuda o aplicativo. Por isso que eu falo, a gente tem que estudar o horário. O horário dos dinâmicos. O Ed já falou mil vezes aqui que o dinâmico toda hora fica no mesmo lugar. Mesmo que é pouco, fica mesmo. Entendeu? Então vocês tem que criar... O do Black também. O do Black também. E ele sobe no mesmo horário, no mesmo lugar. A gente não sobe com a frequência que a gente gostaria que ficasse, mas sobe. Tá subindo bem menos do que antes. E é uma coisa que eu falo. A galera vicia muito com os vices. Claro, vicia com vices, né? Mas a galera vicia muito com uma tática, né? Uma estratégia. Tática do turbo que cerca a linha. Nem do turbo. A galera fica muito... Principalmente o cara do Black. Ah, eu vou ficar com o dinâmico do Comfort ligado. Só que, irmão, dá uma certa hora da manhã, o dinâmico do Black tá muito mais alto que o do Comfort. Aí o cara tá lá com o dinâmico do Comfort ligado, o Black pôcando. E o cara lá, mais dois, mais três. Por quê? Porque a região não é de Comfort. A região é de Black. E o cara tá com o Comfort ligado. Aí, às vezes, o cara fala, ah, mas só tá tocando Comfort pra mim. Onde você tá? Ah, eu tô em Moema. Aí eu falei, mano, não é horário de você nem tá com o Comfort ligado e não é demanda de Comfort aí. Vai tocar? Vai tocar. Porque tem uma galera que não vai pedir o Black. Tá mais acessível o Comfort. Só que a hora de você tá só com o Black ligado. Aí dá dez horas da manhã, horário que morreu tudo, até as quatro. Aí o cara tá lá com o Comfort ligado, esperando subir dinâmico, no Itaim BB. Aí trocando um monte de corrida. Ah, tá tocando Comfort, tá tocando Comfort. Eu falei assim, meu querido, até a Uber entender que você é Black, mano, ela vai te mandar um monte de Comfort, filho. Ela vai te teorar de Comfort. É, na verdade, ela quer entregar um carro com alta qualidade pro cara que tá com preço menor, preço menor. Imagina você, esses dias eu peguei um... Mano, foi engraçado ainda. Eu peguei um cara aqui no Itaim e a gente tava indo pra casa, lá pro perto de casa. Aí eu falei assim, mano, hoje eu estourei, eu vou chegar de nave em casa, hein? O que você tá fazendo com esse carro? Eu falei assim, irmão, tô indo pra casa, não tem como ir pra casa. Muito difícil tocar Black pra casa. Pra pegar Black pra casa, só toca pro Douglas lá do grupo Black, mano, pra ele. Caramba, toda vez toca... Você já tocou um Black Bag pra Vila Matilde, 130 pau e eu lá, fiquei 10 minutos. Mas a Vila Matilde ainda é bom, né, meu? Nada, não tem nada pra Black. Não, a Vila Matilde ainda é... Não, é um bairro ainda bom. Não. Como não, a Vila Matilde é bom? Aliás, só fica bom, dá um tatuafé pra cá, pô. Não, mas a Vila Matilde lá tem... Não, o bairro é bom, perto do metrô ali é legal, bairro. Não, o bairro é bom, mas não é demanda de Black. Não, eu sei, mas o bairro é bom, pode ser que tenha um Black ali perdido, entendeu? É, um perdido. O outro. Agora, quando é um lugar que não tem como, você sabe, não tem... Mas por que que tocou o Black Bag? Porque o Bag deveria estar mil vezes mais caro. É, com certeza. Porque a tarifa do Bag é maior. Sim, sim. É a mesma coisa que acontecia no horário de demanda. Você vai fazer X ou Black? Eu sempre fiz Black, né? Nem na época que o dinâmico do X era mais alto eu fazia. Porque eu tinha muito esse... Eu tenho muito esse negócio de você ficar fazendo muito X e você acabar cagando... O algoritmo. O algoritmo do Black, entendeu? Tanto que eu não bato promoção mais em casa, mano. Cheguei na quarta-feira, fiz 70 viagens, eu não pego na quinta-feira pra fazer 10 viagens do X em casa. Mano, deixa pra lá esse dinheiro aí, dane-se. Não pego. Tem um maior cagasso. E outro também, né? Puta, você vai rodar fechado lá, é uma paciência do caramba. Não, e fora que você não, e aí você quer descansar, né, cara? Também. Apesar de ir perto de casa, bater 10 corridas é rapidão. Não, é rápido, mas você já trabalhou ali no mínimo... É que assim, fala zerar, mas, meu, zerar, mas às vezes... É 14, 15 horas. O pessoal acha que é 12 horas, mas às vezes é 14, 15, mas num dia, por exemplo, que nem hoje, que tá corrido, pode ser que bata ali em cima. 12 horas e meia. Não, 12 nunca vai dar. É difícil usar. Você vai bater 13. Acho que o menor que eu fiz foi 12 horas e meia. Eu acho que a época que eu fiz, que batia as 12 certinha, era no Natal do ano passado, em dezembro. Eu fiz esse ano aqui, um dia, zerou, e zerou em 12 horas e meia. Só que eu sou o X, né, pai? O X poca no bueiro. É que também tem dia que eu faço... O X nasce assim, ó... Tem dia que eu tenho que fazer o quê? Tem dia que eu tenho que parar. Que nem hoje, se eu tivesse ido direto e não tivesse que parar de tocar, quando dá 4 horas da tarde, eu dou uma segurada. Aí eu paro, como alguma coisa... Pra poder pegar o pico. Pra pegar o horário de pico do dinâmico. Você também tá descansado. Descansar, entendeu? Aí quando dá 5... Você faz quantas pausas, assim, pro pessoal entender, pra você poder aguentar? Você começou às 4, vai até às 10? Não. Tipo, comecei até às 4. Aí vai, começou o turbo, 6 horas. Aí eu pego, dou uma levantada, limpo o carro, faço isso. Você para antes do turbo começar, você dá uma paradinha. Sim. As minhas pausas sempre é pra levantar, pra limpar o carro. Porque eu faço isso... E aproveita daquela esticada, né? Eu faço isso muitas vezes no dia. Porque eu não gosto do carro sujo. Então, cara, eu olhei pra trás, o banco tá sujo, eu vou lá, limpo, dou uma esticada. Aí se tiver uma árvore, perto de mim a gente faz um xixi, né? Aí depois volta. Aí eu ligo o aplicativo. Pelo menos é igual os caras que tá cagando na rua, né? Que? Ah, vocês falaram. Tem um monte, pô. Tem. Aqui já passou no podcast, 4 caras cagou na rua. Aí você começa às 6, vai até às 10 direto, sem parar. Direto. Se tocar, claro, né? Se tocando, né? É, então, é um horário muito bom do Black, né? Sim, né? Da 6 e meia até umas 9 e meia, 10 horas ali, é um horário que a demanda é muito alto do Black. Horário de pico. De pico.